Remédio que tira tontura e não precisa de receita. Fica no vídeo. Existe um remédio que você pode comprar na farmácia, que você pode fazer manipulado, que você pode usar na forma de chá ou de infusão e que melhora a tontura. Muito usado para labirintite. Então você que tem labirintite e também pode melhorar a sua circulação. Sabe que remédio é esse? O gincobiloba. O gincobiloba está disponível em farmácias, está disponível em casas de remédios naturais e ele é muito usado para circulação e muito usado para labirintite. Então você que tem o labirintite, você pode tomar o gincobiloba que ele vai melhorar. Doutor, já estou tomando o gincobiloba e não está melhorando. Aí você precisa de uma consulta médica. Um abraço. Fica com Deus. Até mais.